Para os amigos aí, inscritos aí que acompanha nosso canal, que curte aí, sair viajar meio sem rumo, acompanhe nós nessa sequência de vídeos aí, não sei quantos vídeos vai dar porque eu tô editando ainda, eu tô fazendo o primeiro vídeo que eu vou botar para vocês e depois vou editar o resto aí, nós pegamos a nossa Duster, né? E faz tempo que nós queríamos sair viajar meio sem rumo, né? A gente sabe que em questão financeira que aperta aí o trabalho também, até que nós pegamos, saímos meio sem rumo e sem dia para voltar. Resumindo, para vocês aí, ficamos 15 dias na estrada, viajando, mais de 2 mil quilômetros rodado com a Duster, em vários pontos conhecemos aqui do Rio Grande do Sul, vários lugares legais que eu nem sabia que existia, que nem nós sabíamos que existia aí. Vários câmbios, vários pontos turísticos. Muito legal, praias também, vai ter novidade aí. Passamos perrengues. Exatamente, e vocês gostam disso, né? Vocês gostam que a gente passe um perrenguezinho, mas, como vocês viram, nós já temos aqui, bem, graças a Deus. E acompanhem nós nesse vídeo aí, nesse primeiro vídeo e depois nos próximos que vão entrar aí no canal aí, sobre esses 15 dias na estrada com a Duster Camper aí, que eu acredito que vocês vão gostar, tá? Vocês vão gostar aí e vai ser bem legal aí que nós vamos dar risada junto. Nós mesmo agora, eu estava editando o vídeo, a gente dá risada de alguns perrengues que a gente passou aí, que é bem interessante, mas também com os perrengues veio mais alegria do que perrengue, né amor? Muita coisa legal nós conhecemos, coisa que a gente nem imaginava que tivesse aqui no Rio Grande do Sul, né? Áreas do Sul, assim, que a gente, que são muito, muito legais, muito bonitos, assim, que a gente nunca, nunca, eu nunca tinha ouvido falar. Ou a gente vê mais ou menos algumas vezes em fotos, alguma coisa que presencialmente é outra coisa, tá? Às vezes tu decepciona com o lugar, às vezes tu se surpreende, tá? Então, sem mais delongas, comece aí com o vídeo aí, nossos 15 dias na estrada e depois os próximos vídeos até o final pra você ver como que termina isso aí. Valeu galera, abraço! Hoje é sábado, 22 de janeiro, estamos se preparando aqui a Duster pra nós pegar mais uma viagenzinha depois, né, de um tempo de serviço. Faz tempo que a gente não dá uma viajada de camping aí, né, que nem a gente estava acostumado. Então aqui ajeitamos a Duster agora, tudo equipado, botemos o todo, que eu acho que vamos usar. E a princípio nós estamos indo pra lado de Riozinho, Rio Grande do Sul, lá na Cascata do Chuvisqueiro, e depois nós vamos pra lá pra São Francisco de Paula, aqueles lugares lá, talvez Tapes, não sei. Então a princípio agora o que nós pensamos é ir pra Riozinho, direto daqui de Santiago a Riozinho, e nesse trajeto de lá a gente vai vendo o que a gente vai encontrando, onde a gente vai parar. Temos indo meio a rumo, tá? A companheira aqui não gosta muito também de prever tudo que nós vamos fazer, e a gente vai saindo e pegando a estrada. Vamos embora agora então, que já é 8, 8 e pouco, e daqui até lá tem mais de 500 quilômetros pra nós chegar pra lá. E a gente com certeza vai parando, então já viu, né? A gente vai chegar talvez lá de tardezinha, de noite. A nossa intenção é ir no modo camping, ficar acampado, tá? Já temos levando aqui todos os apetrechos, olha aqui, ó, até uma prancha de Mary Bird, uma vez que eu fui na praia lá em Arroio do Sal. Nossa geladeira, bateria tá tudo ali, tudo equipadinho, aqui em cima tem uma tranqueira que eu nem sei o que que tem, e temos levando um pouco de tudo, porque a gente não sabe realmente pra onde a gente vai depois. Vamos embora! Já é 5 horas da tarde, nós tava passando por Sapiranga aqui, nós vimos que ia chegar quase de noite lá, né, em riozinhos lá, não sei se nós íamos ir diretamente lá nessa cascata do Chuvisqueiro, e resolvemos chegar aqui, que nós estamos indo agora aqui então pra Camping Deberoski. Tem campings aqui, ó, aqui tá a placa, nós já peguemos aqui saindo pro interiorzinho aqui, é um lugar bem joia, ó. Então nós estamos botando aqui agora pra nós ir nesse Camping Deberoski aí. Vamos ver se lá é legal, depois aí eu mostro pra vocês aí. Nossa primeira parada então vai ser a princípio em Sapiranga. Chegamos ao nosso destino, então aqui na verdade nós optamos por vim por esse Camping Deberoski, como é que é? Deberoski, tá? Deberoski, é polaco, tá? Polaco que nem a gringa, polaca aqui. Não sabe pronunciar Deberoski. Tá, então ela que é polaca, ela sabe. Então chegamos aqui, ó, o lugar, sabe aquele lugar que tu chega e tu se identifica? Mas aqui o lugar é bem legal e pelo jeito tem vários pontos aqui turísticos pra gente ver, tá? Aqui tem uma placa, tá meia caída, mas dá pra ver bem, ó. E o horror de movimento que tá aqui, cara, nós passemos por tanto carro lá, porque eu achei que era uma debanda, né, eu digo, opa, o pessoal tá abandonando tudo. Mas aqui então, aqui é esse Camping Deberoski que tem uma cascata bem legal, tá? A princípio sobe pra aqui, vai descer por onde nós viemos e segundo o que falaram pra nós, por aqui tu não pega toda aquela subida. Aqui depois nós queremos ir lá pra aquele riozinho, né, na cascata do Chuvisqueiro, a princípio nós vamos por aqui. E aqui tem outro mapa aqui também, ó, pra quem tiver interesse, muito interessante, porque daí tira alguma dúvida, né, que mostra mais ou menos a área aqui, ó. Nós pagamos aqui a entrada de R$25,00, ele descobrou por pessoa, tá? Entre no site, você vê, dependendo do horário, é R$40,00. Acima das 17 horas, se não me engano, é R$25,00. Eu sei que nós pagamos R$50,00 pra pernoitar aqui e fazer o Camping. A entrada aqui já é muito top, o lugar limpo, que tu vê que é um lugar limpo, muita mata nativa, árvore por baixo, limpinho, ó. Então você vê que você pode chegar, né, e se sentir à vontade em qualquer lugar. Olha aí o lugar, tem mesas, tem cadeiras, tem churrasqueira. E aqui logo na entrada a gente tem esse galpãozão aqui, um lugar bem acolhedor. O que que tu achou? Olha a coitada da gringa, parece que tá derretendo, parece que tá numa salta, ó. Sauna. É, sauna. Olha aqui, ó. Olha essas igorizadinhas aqui, que coisa linda, ó. Roda de carreta, uma coisa bem rústica aqui, muito linda. Mesa de madeira ali, tem umas mesas ali cortadas, que nem ele falou, a cortada, a motosserra. Na época, né, que fazia isso aí, a motosserra, né. E não tinha essa serra-fita, né. Olha só. Essas mesas de madeira, que coisa linda, ó. Banco. Uma coisa bem rústica e bem linda, né. Aqui tem uma cantina, onde vendem diversos coisas. Lá eu tô vendo leite, café, sal, bebidas em geral. Então aqui, por exemplo, você pode vir e comprar alguma coisa. Tem gelo, picolés aqui também. Aqui temos coelhinho também, então pra criança vem aqui e se diverte. Aqui tem um laguinho com peixes, que estão escondidinho pra lá. Ali tem mais uns franguinhos. Aqui tem uns patinhos, barulhento, bagunceiro. Tem um novinho ali, coisa bonitinha, ó. E aqui temos uma casinha deles. Aqui tem uma roda d'água, que fica muito linda, né. Olha ali, circulando água, hein. E aqui, ó. Eles não são ariscos. São muito acostumados com o pessoal aqui, ó. A gente chega bem pertinho. Olha só essa figurinha aqui, um novinho, ó. E aqui nós temos casinha, tem balanço pra criança. Aqui eu tô vendo que tem chalés ali pra alugar também. Sem contar essas coisas mais antigas aqui. Que nem uma carroça, uma carreta, né. E aqui temos outro laguinho pequenininho, com mais algorizadinho aqui, ó. Pato, marreco, ganso, sei lá o que que é isso aqui. Pra mim, tudo é pato. Isso aqui é tudo pato. Até perua ali, ó. Tem até perua. E aqui, ó, tem uns chalézinhos pra alugar aí, pra quem quiser também, ó. E aqui, além dos chalés, pelo que deu pra ver, tem essa área coberta aqui também, que dá pra você alugar. E logo aqui na entrada, ó. A gente tem uma ponte que interliga o lado de cá do riacho com o lado de lá, que também é do camping. E a princípio aqui, vai descer o riacho até lá embaixo, lá a cachoeira. E seguindo a trilha aqui, já termina por aqui, vai seguir lá pra cachoeira. Descendo aqui, tem essa plaquinha aqui, logo ali a cachoeira. A água aqui já fica meio aturva, né, porque o pessoal tá tomando banho lá em cima, ó. Bem aqui, tem essa plaquinha, advertindo aqui que não é pra passar daquele ponto a princípio da corda, porque é resbalenta a pedra. Mas aqui, então, nós na verdade temos em cima da cachoeira. Nosso camping aqui, então, tá pronto. Tá tudo organizado aqui. A mulher tá fazendo o nosso lanchinho da noite aí. O que que vai sair de lanche hoje, amor? Vai sair tudo em pouco. Tudo em mais um pouco. Tem tudo aqui, ó. Vai ser lanche mesmo, né? Nada de janta. Vamos deixar a janta, a carninha que nós compramos pra fazer amanhã. Cama pronto, geladeira aqui na frente. Cervejinha gelada aí, ó. Já tomemos algumas, vamos deixar o resto pra amanhã. Então, vamos fazer um lanchão aqui e vamos dormir amanhã. A princípio, vamos daí pra riozinho Cascata do Chuvisqueiro. Amanhecendo aqui no camping, seis da manhã. Mesmo com o calorão que tem feito, o absurdo, nós conseguimos passar só com esse ventiladorzinho. Outro ventiladorzinho que a gente tem 220 volts. Ali tem tomada de luz. Então, aqui nós não usemos aquele nosso outro ali, a bateria, né? Pra guardar ele. Nós trouxemos esse outro. Se estivesse muito quente, a gente tem aquele lá, esse aqui e mais dois, dois ou três ali, né? Pequenininhos ali que a gente colocaria aqui dentro pra dormir. Mas deu pra dormir tranquilo dentro da Duster aqui, sem passar calor. E aqui, ó. Bastante gente. Foi bastante gente embora. Ontem que o pessoal vem passar o dia, se não me engano, é 15 reais pra entrar. Não vou confirmar com vocês, mas se não me engano é isso. E aí, ó. Pessoal dormindo, hein? Cedinho. Clima aqui é agradabilíssimo. A viaxinha aqui, então. A água já mudou, né? Porque não tem o pessoal dentro. Nossa. E vamos tomar um cafezinho, então, que a esposa arrumou aqui. E depois daí nós pretendemos ir ainda lá pra riozinho, lá na Serra do Chuvisqueiro. O local aqui é bem legal. A nossa intenção já era ir pra lá. Então vamos lá pra gente poder conhecer o máximo de locais, das cachoeiras aqui das regiões possíveis. Já temos, saindo aqui do campo, então, Deberoski. Deberoski, não sei o quê. E a princípio, agora nós vamos pra riozinho. Ele tá mandando o nosso seguir reto. Nós viemos por aqui subir. Agora vamos por aqui pra conhecer uma nova estradinha. E aqui, sobe lá em cima, já tem outros cantos lá também. Isso que é muito legal. Sobe lá pra cima. E aqui vamos seguir reto. Não, pessoal. Na verdade, nós teremos que ir pra aquele mesmo local que nós subimos, tá? Aqui ele já tá atualizando. Nós seguimos reto. Ele já tá mandando dar o retorno. Mas, como o pessoal nos falou que aqui vai ter saída lá pro asfalto, nós vamos seguir reto aqui, tá? Pelo correto aqui, pelo menos nesse Google aqui, nós teríamos que voltar por onde nós subimos. Mas nós vamos dar um de louco aqui e vamos seguir reto embora. Vamos desconsiderar o que que tá dizendo aqui. Vamos conhecer mais um pedacinho aqui. Algum lugar nós vamos sair, tá? Como a gente tá com a Duster Camper, se a gente se perder, mal a gente não fica. Água e comida nós temos, né amor? É. Vamos embora então. Olha só que visão linda. E aqui estamos subindo. Aí, ó. Patinando, mas até amanhã. Uma subidinha bem legal aqui. 4x4 seria uma bem pedida. Mas a Duster tá vindo bom. O problema é que essas pedrinhas soltas aqui, aí, complica um pouquinho. Até amanhã. Curva acentuada à direita. Nós andamos um bom trecho ali, vocês viram que é bem íngreme. Mas tem vários locais. Tinha outro entroncamento que subia mais pra cima. Aí nós resolvemos vir pelo outro lado. E aqui tem uma placa que tá dizendo ali, ó. Picada São João e Alto Ferrabrás. Centro. Pra cá. Mas pelo nosso Google aqui, tá mandando nós voltar lá pra trás. E abrindo mais o mapa aqui, a princípio a gente vai voltar, vai sair em Sapiranga. E o nosso destino, na verdade, é pra cá. Mas nós vamos ir contra de novo aqui. Esse outro e vamos pegar pra cá. Acredito eu que, querendo ou não, nós vamos sair pro lado onde nós queremos. E vamos conhecer um pedacinho a mais. Vamos tocar pro outro lado então, contrariando aqui o Google Mapas. Andamos uns 200 metros. Aqui já peguei um asfaltinho. E ela já atualizou aqui, mandando nós ir pra lá. Morro Ferrabrás. Ou aqui vamos pra Sapiranga. Vamos ir pra Sapiranga então. Agora vamos obedecer ela aqui. Mas agora já peguei um asfalto. Não vamos ser preciso, a princípio, descer aquela serra lá. Vamos ver se vai seguir asfalto daqui pra frente. Ou como pegar chão. Estamos descendo pelo asfalto, mas olha só que estradinha. Bem sinuosa. Parece um rio do rastro aqui, ó. Muito lindo esse aqui. É uma serpente mesmo. Tem que estar bom de freio, engrenar uma marcha menor aí e descendo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti